Fala pessoal, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarriê, que sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então se você é novo aqui no nosso canal, puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês como esse, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. É, ele toca os dois santos. Abraços para o nosso Kleber, do áudio que está voltando de férias. Hoje já cantou aqui no meu ouvido. Pode cantar também, sim. Ele me dá várias cantadas no ouvido, Kleber. O pessoal está voltando para as férias. Eu estou achando interessante que hoje é dia 7 de fevereiro. Tem gente voltando agora. O cara tem mais de mês de férias. O cara tem uns 40 dias de férias. Encontrei ontem do Menezes e falei, caraca, irmão. Tem cara que não ia ser no passado aqui, cara. Acabou o brasileiro, o cara sai e ele volta quando começa o outro brasileiro. Impressionante, impressionante. Bom, tem clássico também lá no Rio de Janeiro, hein? Vamos lá, prováveis, Flamengo e Botafogo. Vamos nessa. Teremos cara a cara também? Não, sem face to face agora. Tite, o queridinho, o adorado, o idolatrado, o amor da vida de Rodrigo Bueno. Vai levar a campo Rossi, Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira. O Mengão ainda não desistiu de Léo Ortiz, hein? Tá lá. Ayrton Lucas, o Vinha ainda não vai jogar, mas essa posição aí deve ser do Vinha. Com o passar do tempo. Gerson e Eric Pulgar. Arrascaeta. Aí aquela covardia, né? Arrascaeta, De La Cruz, Everton Cebolinha. Videogame, né? Se não quiser, tem o Bruno Henrique, tem o Gabigol. Pelo amor de Deus. Vamos pro Botafogo, que tá se reforçando bem, hein? Tô gostando do mercado do Botafogo. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Thiago Nunes vai levar a campo. Gatito, é bom saber que o que eu quero saber é que assim, o Flamengo venceu o Clássico hoje, é importante pra ratificar, ganhou do Vasco e tal. A gente sabe que se perde o Clássico, o Botafogo já tem alguém, tem pessoas que já vão questionar, principalmente o treinador. O Botafogo é legal pra aquela cobre. Ganhamos do Flamengo. Pra essas coisas que o estadual tá valendo pra esses clubes. Aí eu te pergunto, Zé, quem precisa mais da vitória hoje? Você falou, tem jogo. Os dois. Mas é mais o Botafogo, né? Mais o Botafogo. Eu acho que vai a grande, vamos dizer assim, né? Os grandes questionamentos dessa equipe do Botafogo são contra os grandes times. Teste de fogo real. É, o teste de fogo pra você ver realmente a qualidade. Ah, o outro jogo que tava ganhando, perdeu e tal. Mas agora, esse jogo contra o Flamengo é mais importante ainda. Porque se você empata ganhando um time menor e empata com um time grande, você tem que manter a concentração durante os 90 minutos. Você tem que ser testado dessa forma. Você perde, você toma um gol, como é que você vai reagir. Como é que vai ser o posicionamento dos jogadores. Nós temos aí uma linha... Foi o Arthur que fez o gol. O campo ali, mas ele colocou o Tietchan, né? Um 4-2-3-1 com o Tietchan. Mas eu acho que vai ser um 4-3-3. Voltando com os dois pontos aqui pra fazer um 4-5-1. Pra diminuir os espaços dessa equipe do Flamengo. Porque se você deixar jogar, os caras tocam a bola com uma facilidade muito grande, pela qualidade que tem. A intensidade do jogo do Botafogo, pra colocar o Flamengo em dificuldades. Porque ficar esperando o Flamengo também é o que o Flamengo deseja, né? Tá bom, fica aí tranquilo. A gente vai chegando. Com o time do Tietchan, o time consegue segurar um pouquinho mais essa bola. Então, pro Botafogo, moralmente, não só ponto ou carioca, né? Pro campeonato, mas moralmente pro Botafogo, pro vestiário, uma vitória frente ao Flamengo dá uma confiança a mais. Porque você começa a entender, é um novo treinador, né? O Thiago tá começando agora realmente o trabalho. O ano passado pegou o time cheio de problemas e não conseguiu reverter essa questão emocional. Então agora dá pra você começar a ver com esses testes como o Botafogo reage. E por outro lado, você tem que questionar o Tietchan pra ter o equilíbrio, né? O equilíbrio que ele tanto fala. Defesa, meio campo, ataque, ataca, defende, pega a bola, segura, administra um pouquinho mais, encontra os espaços pela qualidade que tem. Eu acho que todo jogo do Tietchan com o Flamengo vai se esperar um Flamengo diferente. Pela quantidade e qualidade de jogadores que ele tem pra mudar o jogo. Isso eu não vi até agora. Eu tava esperando mais. Eu vi algumas coisas e tal, mas pelo conhecimento do Tietchan, pela experiência que ele tem, a gente espera sempre mais esse time do Flamengo. Fábio, pra exorcizar 2023, o Botafogo tem que passar por algumas etapas e processos. Ganhar o Clássico hoje é uma dessas etapas? Pra começar a exorcizar 2023? Acho que principalmente pro torcedor sim, William. Pra retomada de confiança, né? Pra deixar aquele 2023 pra trás. Mas assim, se a gente inverter a pergunta, William, pra quem a vitória importa mais, pra quem o barulho vai ser maior se acontecer uma derrota, eu acho que é pro Flamengo. Tô com o capítulo, né? Porque assim, o Flamengo ele é favorito pra esse confronto, né? O Flamengo ele é favorito pra maioria dos confrontos que ele vai ter esse ano. Agora, o que vai ser apresentado em campo, isso é uma outra questão. A gente fala favoritismo pela qualidade e competência de elenco. Então assim, o Flamengo é muito forte. Você olha pro time do Flamengo, os 11, você olha pro banco de reservas, algumas posições ali que o Flamengo tem, peças interessantes no banco de reservas também. E o Botafogo, pelo que passou ano passado, né? Vem trazendo jogadores, mas são jogadores que estão se encaixando ainda dentro de um processo de trabalho, enfim. Então eu acho que o Flamengo, por ser favorito, se a vitória não acontecer, eu acho que o barulho é maior, assim. Então eu jogo o peso maior da vitória em cima do Flamengo. Eu acho que pro Botafogo essa vitória vai trazer confiança, vai, sabe? Vai sustentar algo que foi construído lá no meio, né? No início, meio de 2023. É bacana vencer o Flamengo, é muito bom vencer o Clássico. Mas eu acho que o barulho, ele vai ser maior pra uma derrota do Flamengo. Se o Flamengo não jogar bem, como aconteceu com o Vasco também. É isso, Capitão. É isso. O Vasco já foi um confronto que... Foi o primeiro, a gente falou de teste de fogo, foi o primeiro teste de fogo do Flamengo na temporada no Carioca. E o Flamengo foi reprovado nesse teste, né? Era mais favorito contra o Vasco do que entra hoje, favorito contra o Botafogo, na minha opinião. E não saiu bem. Por isso, mais um resultado sem ser a vitória, os três pontos hoje, contra o Botafogo, eu acho que talvez reverbere pior para o Flamengo uma derrota do que pro Botafogo. O Botafogo ainda não disputou clássicos no Campeonato Carioca, vai ser o primeiro teste. Óbvio que não vai ser interessante se começar largando já contra um rival, perdendo o clássico. Mas para o Flamengo, acho que pode ser pior a situação. Uma vitória para o Flamengo, legal, vencemos e está tudo certo. Uma vitória para o Botafogo vai dar um ânimo muito maior. Então, hoje, olhando aí pelo que foi apresentado contra o Vasco, acho que a vitória importa ainda mais para o Flamengo. Porque o Vasco teve seus momentos ali. Teve seus momentos, né? A gente viu o Verrete perdendo gol, o Léo Pereira salvando, apesar do pênalti do Gabi e tal. O melhor jogador do clássico, na minha opinião, foi o Léo Pereira. Sem dúvidas. E a expectativa que a gente tem em cima desse Flamengo do Tite é muito alta. Apresentou alguma coisa já no finalzinho do ano passado, mas em 2024 é o que o Zé falou. A gente está esperando mais e eu ainda não vi nesse Flamengo. Pode ser uma belíssima oportunidade contra o Botafogo de apresentar o que a gente esperava que fosse apresentado contra o Vasco, por exemplo. A prioridade máxima desse programa para falar desse assunto está ali. Ah, eu tenho até medo. O Rodrigo Buenha falando de Tite? Sim. Aliás, eu tenho muitos fãs, né? São milhões de fãs no Brasil que eu tenho. Milhões? Milhões de fãs, né? E alguns estão bravos comigo porque eu estou criticando um pouco o Tite. Mas, pô, você está passando pano para o Tite agora? Não aconteceu nada até agora. Eu elogiei ele que ele pediu desculpas, né? Que ele falou que o Carioca era mais forte. Depois ele fez o Meia Culpa. Pô, eu fui parcial no Meia Ná. Você vai ceder a pressão dos fãs? Não, então, quer dizer, eu era advogado do Sampaoli. Eu não vou ser advogado do Tite. Vou continuar, prometo a você, meus fãs, vou continuar cobrando o Tite como eu cobro qualquer profissional quando eu acho que merece críticas, né? Isso é da acusação nesse caso. É, o procurador ali, né? Então, de fato, o Tite até agora, para mim, não faz um trabalho bacana no Flamengo, não. Eu já falava isso o ano passado, pegando os números, que para mim ele poderia ter brigado pelo título. Se o Palmeiras pôde, por que o Flamengo não podia? Ele teve tempo para isso e perdeu jogos para mim no ano passado que comprometeram a possibilidade do Flamengo campeão. Perdeu para o Santos, que acabou sendo rebaixado, empatou com o Fluminense, que estava na ressaca da Libertadores, e quase perdeu. Tomou 3x0 desse galo do Filipão, que está sendo criticado agora. Tomou 3x0 no Maracanã. Então, assim, se você pôr no balanço ali e tal, não quis estrear contra o Corinthians aqui, ah, não, porque não estava acertado. Mas a gente sabe que no final era melhor... Mas apecou o Palmeiras no Maracanã. É, foi o ponto alto dele. Mas aí você fala, ah, mas ele está chegando agora só para classificar o time? E ele perdeu para o São Paulo na última rodada? Se o Botafogo vencesse, o Botafogo ficava no G4. Quase que o Tite perde a vaga no G4. Ele ia disputar a fase inicial de Libertadores, não o Botafogo. Mas tá bom. Aí vira esse ano. Ah, você pega o noticiário. Botafogo quase tudo é, sai jogador, sai Adrielson, sai Lucas Perri, John Textor responde aqui, blá, blá, blá. O noticiário não estava muito positivo. O torcedor alvinegro chateado ainda, cabisbaixo, blá, blá. E do outro lado, Flamengo, excursão para os Estados Unidos. Vela Cruz. Vela Cruz. Vinha. Vinha. Agora, Léo Ortiz, que é o garro do Flamengo, né? Ele está sempre contratado, sempre vai lá e nunca aparece, né? E o Tite só ganhando peças, né? E com tempo para trabalhar. Imagina, o melhor treinador do Brasil. Eu tive reserva jogando carioca. É, então, sabe? É isso. É, pô, tá nadando de braçada, vai voar e tal. E até agora você não viu esse avião rubro-negro decolado. Você já queria que esse avião estivesse em pleno voo, sossegado assim? Quantos jogos tem o time principal do Carioca? É a hora. Então, aí que tá. Mas eu acho que ele já poderia estar jogando mais, Rui. Porque ele carrega o ano passado. Qual é a peça que mudou do ano passado? Dela Cruz. Dela Cruz. Saiu Everton Ribeiro, chegou Dela Cruz. Eu acho que ele já deveria ter, por exemplo, o time do Flamengo hoje. É um time que joga com a bola nos pés. Mas sem a bola tem problemas de intensidade, de marcação. Quando você tem Pulgares, Gerson e o Dela Cruz que faz, ele tá sempre fazendo essa chegada. Mas essa intensidade já pode ser cobrada agora, assim? Lógico. 7 de fevereiro já? Por que o time do São Paulo consegue ser intenso na marcação? Quando perde a bola, o time do São Paulo é um dos times mais chatos que eu vi jogar. Perde a bola, pressiona o tempo todo, rouba, tenta roubar a velocidade e tal. O time do Flamengo, você não vê isso. E deveria. Porque você espera do time do Tite a modernidade do futebol. Perde, pressiona. É movimentações automatizadas em relação a sem a bola. É muito... Por favor, não me entendam mal. O Fábio vai saber que eu tô falando. Não me entendam mal e vocês também. Por favor, pra quem jogou bola, é o seguinte, é muito mais fácil ir, não você fazer os movimentos defensivos de marcação, perder, 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 pressiona, do que fazer os movimentos com a bola nos pés. Porque a bola nos pés, você tem as referências dos teus jogadores e você tem a marcação adversária. Quando você perde a bola, você consegue marcar. Você consegue dar o bote, você tá próximo da bola. Se não perder, você recua. Tem algumas coisas que são automáticas. Que isso daí, não depende de você estar com a bola. Você entendeu? Porque a bola, às vezes, condiciona o teu posicionamento, as tuas tomadas de decisões. Entendeu? A movimentação do cara da frente. Sim. Porque se eu estiver numa parte do campo, hoje eles dividem, né? 14, 16, uma série de coisas lá. Se eu estiver numa zona aqui de campo, o Bubu vai fazer uma movimentação. Eu tô com a bola aqui. Tô olhando o Bubu e ele não faz a movimentação, poxa, eu vou ter que criar outras oportunidades. Agora, eu perdi a bola. Já é automático. Perde a bola. Quem tá marcando, pressiona. Entendeu? Então, assim, é muito mais rápido em termos de raciocínio e execução. Por isso que eu acho que esse Flamengo, ele precisava ter isso. Eu não sei se o Fábio tem essa impressão, vocês. Eu acho que o time do Flamengo, assim, acho que ele pode resolver a hora que ele quiser. Pela qualidade que tem. Eu acho que falta um pouco mais de sangue nos olhos. Não sei se... Pode ser que eu esteja errado. Mas esse time do Flamengo, tecnicamente, é muito bom. E isso até antes da chegada do Tite, né? Ele vai ser muito exigido. Eu acho que no passado, Willian, o Flamengo, como teve aquela sequência de jogos importantes, a preparação foi feita de uma forma, né? Você se prepara. O São Paulo, que nem o Zé falou. Ele sabendo que tem um enfrentamento contra o Palmeiras, essa Supercopa, mesmo sendo um jogo único, você se prepara de uma outra forma, né? Você acelera um pouco o processo pra que nessa final você esteja em condições de competir de verdade. Que você vai ser cobrado por aquele título. O Flamengo, por tudo que passou o ano passado, né? A sequência de jogos decisivos e as coisas não aconteceram, parece que o planejamento foi feito de uma outra forma, sabe? Então, assim, o Flamengo teve tempo de viajar pros Estados Unidos, de... Sabe? Eu estive lá, né? Então eu vi o pessoal se divertindo também, né? Então, assim, deu tempo dos caras treinarem, deu tempo dos caras se divertirem. E aí, você olha pro Carioca, sabe que o Carioca, pro Flamengo, é uma preparação pra Libertadores, pra Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo sabe que jogando bem ou mal no início, o Flamengo vai se classificar pra reta final. E ali, os caras tem que ficar nos cascos. A única coisa, a observação que eu ia fazer do Flamengo, que eu acho que isso vai ser feito no decorrer do tempo, mas que chama atenção um pouco, é assim, pra mim o meio campo do Flamengo é o melhor meio campo do Brasil, né? Você olha Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Só que nesses primeiros jogos, que chama atenção, parece que o De La Cruz, ele se movimenta muito mais do que o Arrascaeta, a intensidade é diferente. Mas a ocupação de espaço parece que são as mesmas, assim, sabe? O De La Cruz, ele busca o espaço que o Arrascaeta já tá. E talvez por isso que o Arrascaeta seja reserva na seleção uruguaia, por exemplo. Exatamente. A movimentação é parecida. Então, parece que o De La Cruz, ele tem tanta intensidade que ele faz um movimento, ele percebe que o Arrascaeta tá e ele sai pra fazer outro. O Arrascaeta já não, ele já ocupa o espaço. Então, isso é uma observação. Se o Tite quiser jogar com os dois, vai ter cada um ter o seu espaço, as movimentações estabelecidas. E eu acho que, assim, o Gerson é o segundo homem de meio campo. Pra você liberar mais esses dois da frente, você tem que ter uma recomposição. Eu acho que o Pulgar hoje é um cara mais sobrecarregado. Ele corre pra dois. O Gerson ainda não conseguiu ocupar um espaço de criação que ele tem, lógico, mas já é meio que estabelecido pro De La Cruz hoje em dia. O Gerson tinha que marcar e criar. Hoje não precisa mais tanto. Ele precisa marcar um pouco mais, sustentar junto com o Pulgar e deixar o De La Cruz um pouco mais solto junto com o Arrascaeta. Mas eu acho que tudo isso, eu assim, respeito demais o trabalho do Tite, a competência dele, eu acho que tudo isso é um processo. Eu acho que hoje tá no tempo correto. O ano passado foi tudo atropelado. Hoje eu acho que o Flamengo tem esse tempo de condicionar a equipe, de preparar alguns movimentos pra que na hora, nas retas, na hora importante, a final do Carioca, que pra mim é importante, e Libertadores, que é parte do Brasileiro, enfim, daí pra frente, eu acho que o Flamengo vai estar muito mais bem condicionado, preparado fisicamente e taticamente. O que você queria falar? Eu quero falar o seguinte, se o Flamengo perder hoje, ele está ameaçado de não se classificar no Carioca. As pessoas, às vezes, a gente fica falando, ah, estadual não vale nada, não vale nada. O time como o Flamengo, ele tá no momento, hoje, agora, recorte, como diria Pedro Ivo. Pedro Escamoso? Pedro Escamoso. O Flamengo está em sexto lugar. O campeonato estadual, ainda eu acho que deve ser encurtado, mas ele é traiçoeiro, porque ele é curto. Então você tem o Fluminense disparado na frente com 14 invicto, é o melhor time. É, ele não chega mais. Então, o Flamengo não vai chegar no Fluminense, já comprometeu a questão do empate, né? Porque na semifinal do estadual do Rio, quem tem a melhor campanha joga pelo empate. Então pode ter um Fla-Flu, que hoje é pau a pau, campeão da Libertadores. Foi a última decisão, né? É, o Fluminense ganhou os últimos dois títulos, possivelmente o Fluminense já vai chegar na reta final, se o Flamengo encontrar com o Flamengo lá em vantagem, no máximo em final. 14 o Flamengo, perdão, 14 o Fluminense e o Flamengo? O Flamengo tem 9, ele tem um jogo a menos. O Flamengo se ganhar hoje, ele já vai pra segundo com um jogo a menos. Mas se ele perde, faz o lado da gente com um jogo a menos. Por exemplo, tem um time, eu sei que eu gosto de laranja, eu já falei aqui brincando, o laranja e a laranja mecânica, o 9 do 9 do 9 do Iguaçu é o Carlinhos, né? Carlinhos Van Basten, ele tá fazendo um gol com a Van Basten, entendeu? Carlinhos Van Basten. Então, a laranja mecânica do Carlinhos Van Basten pode se classificar e deixar o Flamengo fora. Então, por exemplo, o Flamengo ainda tem que enfrentar o Fluminense nessa fase de classificação. Aí você fala, é absurdo o Botafogo com esse time de hoje ganhar do Flamengo? Não, não é absurdo. Não é absurdo. É absurdo o Fluminense ganhar do Flamengo daqui a algumas rodadas? Não, não é absurdo. Falta só 5. Mas eu te faço outra pergunta. Aí você imagina, se o Flamengo com esse time todo do Tite não se classifica no Carioca... Mas eu te pergunto, é absurdo o Flamengo ganhar do Botafogo hoje? Não, não é. É absurdo ganhar do Fluminense? A pergunta era lá. Pra quem é mais importante pela tabela, é mais importante pro Flamengo. A conta é a seguinte, o Flamengo tem 9 pontos, o Fluminense tem 14. Disparou, marrou menos. Se o Flamengo ganhar hoje, que não é absurdo. Mas a preparação foi pra isso, né? Que o Flamengo se competiu aqui e o Flamengo foi pra lá. O Flamengo jogou com o Sub-23 rodadas. Então, mas você tem que avisar antes. Se ele ganhar o jogo que falta, é assim... Não é não mesmo. É tudo muito parelho. Eu falei da possibilidade do Corinthians entrar na zona do rebaixamento no Paulista, eu falei duas semanas antes. Falei, olha, do jeito que tá indo, o Campeonato Paulista é traiçoeiro, é curto. É uma verdade. Entendeu? Vai ter acesso na vila, vai ter problema só assim. Então, o Corinthians que se curte, porque se ele não abrir o olho, ele não se classifica, que não vai pra Copa do Brasil, bobia, cai. O Flamengo não vai cair, não tem como cair no Carioca. Mas assim, esse time do Flamengo, se ele não vai pra semifinal do Carioca, aconteceu com o Botafogo. A gente tá falando de Flamengo e Botafogo. O ano passado, o Botafogo com o Luiz Castro não se classificou, foi pra Taça Rio e até se arrumou, se arranjou jogando a Taça Rio, foi campeão ao Botafogo. Pouca gente dá visibilidade hoje pra Taça Rio e o Botafogo entrou bem no Brasileiro. Mas isso não pode acontecer com o Flamengo. Não, mas o Flamengo, eu acho que ele fica em quinto lugar no Carioca e não joga. O Flamengo por objetivo, se você trabalha no Flamengo e eu sou o Tite, o Flamengo por objetivo tem que colocar semifinal em todas as competições. Claro que sim. No mínimo, semifinal. Final é consequência, mas no mínimo semifinal. O Flamengo tem dois jogadores por cada posição do meio pra frente, que são dois jogadores que seriam titulares em qualquer equipe do Brasil. É isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Pegar o time em reserva do Flamengo, o time em reserva do Flamengo briga por título. Sim, então assim, a expectativa é chegaremos na semifinal. Isso é o que tem que ser trabalhado. Sabe aquela coisa que eles fazem a projeção financeiramente, né? Não sei, previsão, semifinal de Libertadores, não sei quantos milhões. O Flamengo tem que contabilizar isso aí. O Flamengo tem que colocar na conta, semifinal de Libertadores. Sim. Brasileiro briga por título até o fim. Brasileiro briga por título até o final. Então tem que ser esse o espírito que você tem que colocar. É a financeira e esportiva, né? Aliás, o Flamengo ganhou mais de 200 milhões de reais pelo brasileiro. O Palmeiras, que foi campeão brasileiro, ganhou 50 milhões a menos. Assim, saiu a lista de o quanto cada clube do brasileiro ganhou. Tem uma participação pela... Tem a questão de televisão, exposição e tem a classificação. Você imaginou que ficou em primeiro, né? O Palmeiras vai ganhar mais que o Flamengo, não. O Flamengo mesmo assim ganhou muito mais. Só uma pergunta agora, que o Flamengo fugiu aqui do Branco. Quantos pontos tem o Botafogo mesmo? O Botafogo está com 11 pontos. Ele é o vice-líder empatado com o Nova Iguaçu. O Madureira tem 10. Então. Boa Vista tem 10. Então. Mas, por exemplo, o Volta Redonda... O Botafogo tem três clássicos para fazer ainda. É, o Botafogo. Esse é o primeiro. Deixa eu olhar para o Flamengo, mas o Botafogo... E o Botafogo tem três clássicos. O Botafogo está oscilando. De novo abriu um placar de 2x0 e tomou empate. E tomou empate. O Botafogo que perdeu pontos que podem fazer falta entre aspas. Entendeu? Perdeu para times menores. Eu não sei não. O Nova Iguaçu empatou com os dois. O Nova Iguaçu empatou com o Flamengo. Você está colocando o Flamengo num cenário meio preocupante? O Flamengo, por exemplo, se venceu o Botafogo hoje, ele já passa o Botafogo. O Botafogo já caiu outra posição. O cenário preocupante é se perder hoje. E a reação do Botafogo. Porque se ele perder hoje, aí ele fica parado nos nove pontos. Pode ser ultrapassado pelo Volta Redonda até. E o Botafogo abre, entendeu? E o Botafogo carrega uma neura, um trauma. Que se a coisa der ruim, eu não sei como esse time reage. É importante que você trouxe jogadores que não tem nada a ver com essa história. Caras com outra cabra. O Luiz Henrique, né? Pablo chegando. São jogadores que não tinham a ver com essa história. Mas tem muita gente no elenco que passou o que passou ano passado. E tal posição. Mas o que mata aqui, que são três volantes aqui, né? Sim. Isso é que mata, né? Aqui tem dois só. Aí vai ter que disputar com o meio. É, um cara solto, livre, que é o Gerson. Vai. Arrascaia. Agora ficou fácil. O Luiz Henrique. O Luiz Henrique. Eu vou acompanhar vocês, assim. Eu vou acompanhar vocês porque se hoje você tiver... Tira o Paroimpa. Quem você quer no seu time? O Delacruz ou o Luiz Henrique? Eu escolheria o Delacruz. Mas isso não é demérito pro Luiz Henrique. O Luiz Henrique tem potencial de chegar à seleção brasileira. O Luiz Henrique é um baita de um jogador. Foi pra Europa, que é um lugar que o Delacruz nunca conseguiu chegar. Já era pra ter saído se fosse pra Europa. O Luiz Henrique conseguiu sair, performar numa liga de primeira prateleira na Europa. Mas no momento, eu acho que o Delacruz é um jogador mais pronto do que o Luiz Henrique. Por isso eu ia no Delacruz. É isso, é isso. Mais velho também, natural. É na natureza do futebol. Vamos lá. Cebolinha ou o Jacaré de União Santos? Essa é mais difícil do que Delacruz e Luiz Henrique. O Cebolinha... Tá voltando a ser aquele Cebolinha que a gente conheceu no Grêmio. O que fez ele ser vendido pro Benfica. Inclusive, o Tite gosta muito dele. Trabalharam juntos na seleção brasileira. O Júnior Santos foi o melhor jogador do Botafogo na última temporada. Não dá pra dar empate técnico. Momento, Cebolinha começou muito bem. Já tem dois gols na temporada. O Júnior Santos também começou bem. E também tem dois gols. Também tem dois gols. E aí, agora eu quero ver o seu clubismo. Porque você foi clubista até aqui. É, clubista não. Foi. Foi sim, você votou em quem? Você só votou no Gatito. Tá legal, vou colocar o Júnior Santos então. Não, não quero te pressionar não. Eu acho os dois que estão vivendo grandes momentos. Falei aqui, pra mim, o melhor jogador do Flamengo é o Cebolinha. Pra mim, o melhor jogador do Botafogo na temporada é o Júnior Santos. Só que aí, dito isso, se os momentos estão parecidos, o Cebolinha é muito mais jogador do que o Júnior Santos. Muito mais. Não tem nem comparação. Vai desempatar agora. Parabéns, vou ser cancelada mais uma vez. Vai desempatar agora. Oba! Não tem nem comparação. Cebolinha é outra prateleira. E aí? Ridículos. A verdade é essa. Tem um cara que já decidiu o Copa América com a camisa da seleção brasileira. É verdade. Não tem como comparar. E o momento dos dois são bem parecidos. Isso. Às vezes, quando o momento é igual, eu arrasto muito pro final da última temporada, né? E na última temporada, o Cebolinha não performou e o Júnior foi regular a temporada inteirinha. É, o Júnior jogou muito mais do que o Cebolinha na última temporada. Até aqui, em 2024, o Cebolinha já aconteceu, já se reencontrou, reencontrou seu futebol. E a gente, analisando tecnicamente, já que ambos estão em boa fase, eu vou votar no Cebolinha. Olha aí. É isso aí. Agora eu vou embora, tá? Vou nem olhar. Agora eu vou ver. Olha essa. Nem vou olhar. Tiquinho ou Pedro? O Pedro é jogador de seleção. É mais jogador do que o Tiquinho. Respeito muito o Tiquinho. Gosto de ver o Tiquinho jogar. Teve uma boa temporada também. O segundo semestre não foi tão boa quanto o primeiro semestre. Não foi tão bom. Mas o Pedro é um jogador mais completo. E começou a temporada também fazendo gols. Então, meu voto é no Pedro. Vai, Pedro. Esse 11 contra 11, olha, cara. Meu Deus. A minha carreira está em risco. Eu tenho certeza que a gente vai ser cancelado. Ele não, porque vai ser a torcida dele que vai cancelar a gente. A minha carreira está em risco. Vai ser eu ou você, Pedrosa? Aí vai ser assim, ó. Esse Pedrosa é um clubista. Meu Deus, vergonha. Meu Deus. Essa Fernanda Maia é uma clubista. Vai, Pedrosa. Vamos lá. A reta final do Tiquinho, eu critiquei ele aqui no programa o tempo inteiro sobre o pênalti que ele perdeu e ali foi onde o Botafogo perdeu o título. Ela é uma reta final muito ruim. O que o Tiquinho jogou no primeiro semestre é um absurdo. Um absurdo. E o Pedro, na temporada passada, apesar de ter ótimos números, não foi nem de perto o Pedro que ele realmente é. Nessa temporada, eu acho que o Pedro começou melhor do que o Tiquinho. Então, eu não acho nem que sejam jogadores de uma prateleira muito diferente. Acho que são dois craques do futebol brasileiro aí com a camisa 9, digamos assim. Mas pela temporada atual, eu acho que o Pedro começou melhor. Então, eu vou de Pedro. Ai, graças a Deus, né, gente? Você não precisou de... Ah, tá, tá, então eu vou votar no Tiquinho, tá bom? Posso? Eu posso votar no Tiquinho? Vocês deixam? Ai, que bom. Graças a Deus. Ufa. É, agora, quanto tá? Quanto foi? Oito a três? É sério? Falta o técnico. Ah, o técnico é... Vai ser outra lavada também. Quem ganhou no Botafogo foi só o Gatito, o Hugo e o Danilo. De resto, todo mundo do Flamengo. Mas olha, quer que eu faça uma meia... Que bom que o meu voto no Júnior Santos não define... Não, não definiu. Uma meia culpa aqui pro Botafogo. Se fosse o Botafogo do ano passado, essa questão seria um pouco mais equilibrada. Porque tem vários jogadores aí que estão chegando agora. Se ele estivesse performando o estado. Eles estão chegando agora, então não dá muito pra gente tirar alguma coisa. Olha a zaga do Botafogo. Três jogadores que a gente não pode comparar com os jogadores do Flamengo que já estão no Flamengo há mais tempo. Então, assim, hoje é isso. Mas não quer dizer que daqui a três, quatro meses vai ser isso, entendeu? Já, já. Tem, acho que... Deixa eu falar rapidinho com o Pedro Aza aqui. Isso aí, nação. Ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Flamengo. Se você é novo aqui, peço a vocês que nos ajudem. Sempre deixando seu like. Se inscrevendo aqui no nosso canal. Ative o sino e também compartilhe, galera, nossos vídeos com os seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.